As câmeras de monitoramento estão por todos os lados, nas ruas, no comércio e nas escolas. A novidade é que agora os equipamentos também estarão dentro da sala de aula. Mas o Sindicato dos Professores Particulares do Estado não gostou da ideia. O colégio, que fica em uma área nobre de Porto Alegre, conta com 90 câmeras de monitoramento. Muitas ainda não entraram em funcionamento. Além de corredores, elas também vão ocupar as salas de aula. A instituição alega que o objetivo é reforçar a segurança. Não só do material que existe dentro da sala de aula, mas a segurança pessoal de todos os funcionários que trabalham na escola. A escola não pode tratar as coisas de forma curativa. A gente sempre tem que fazer um trabalho mais preventivo. São 1.300 alunos do berçário ao ensino médio. A ideia foi bem aceita por pais e alunos. É um vídeo, fica registrado qualquer problema que venha a ter. E por questão de segurança também para os pais, para saber o que está acontecendo, o que os filhos estão fazendo. Eu acho que é uma coisa que muda bastante, porque se roubam alguma coisa, prejudica demais. E daí com as câmeras a gente poderia saber o que está acontecendo dentro. A gente consegue ver se tem alguma coisa suspeita, sabe? Uma prevenção que nós temos e é muito bom até controlar professores que estão muito abusados, ou pouco abusados. Estão dando muito pouca matéria, negligenciando estudo. A iniciativa é inédita em Porto Alegre. Muitas escolas já contam com câmeras, mas esta é a única que tem os equipamentos instalados dentro da sala de aula. Novidade que não agrada a todos. Para o sindicato dos professores do ensino privado, as câmeras devem tirar a liberdade dos docentes. O professor é uma pessoa de confiança da instituição. Ele recebe uma delegação de autoridade. Portanto, eu lido com sujeitos e não objetos. Vigilância eu acho que não cabe, nem para aluno. Agora, o fato de eu ter no espaço mais amplo da escola, fora, no pátio, ou sobretudo em relação a acessos, tudo bem. Ainda não há data definida para o início do funcionamento das câmeras. Ainda não há data definida para o início do funcionamento das câmeras.